SATANÁS DEPORTÁ MANERA NÓS A MIRÁ E GUERRA DEL CHELO NÓ TÁ BATÁ LIMITÁN A CHELO, MA A AFECTÁ A TERA TAMBÉ. PA ALGÚM TEMPO TAPAR-SE CO SATANÁS E ACUSADÓ DE NÓS ROMANAM, REVELAÇÃO DOS DÍES, E ME ATENDE UM BOS DURO DEN CHELO BISANDO, A WORD SALVAÇÃO E E PODER DE REINO DE NÓS DIOS E E AUTORIDADES O CRISTO A LLEGAR, PASOLA E ACUSADÓ DE NÓS ROMANAM, COTÁ ACUSÁ NÃO DE DIA E ANOCHE DELANTE DE DIOS A WORD TIRÁ A BÓ. A HINDA TABATÁ CAPAZ PARA DELANTE DE TRONO DE DIOS E RACI ACUSACÓN NÃO CONTRA E PUEBLO DE DIOS. IOP TABATÁ UN PERSONAJE BÍBLICO QUO SUFRI E INDIGNIDAD AQUI. LESA LUKAS 10 UNTE 21 AUTORIDADES DESPÉS DIA SÁQUI, SENHOR ANOMBRA 70 OTROS E A MANDAN NÃO DOS DOS SU DELANTE PARA TURSTAR E LUGAR. ELUS DELANTE PARA TURSTAR E TAMBATÁS PARA PAI, O TABATÁ BÉS ANÁ E COSECHAS E MAGHA GRANDE, MA TRAJADOR TAPO CO, PAS AÍ PIDE E SENHOR DE COSECHAS PARA MANDAR TRAJADOR DE SU COSECHAS. VOZU BAI ANTOMI, TAMBATÁ BOSSO MANERALAMENTE MEI MEI DE LOBO, NO RIVA BOLSA, NISACO, NIS SANDÁLEA, e não saudar nenhuma pessoa na caminha. E de qualquer casa que você tem, você promete que seja paz com a casa aqui. E se tem uma pessoa de paz em casa, o seu pai vai chegar lá. Mas se não tem, o seu pai vai chegar perto de você. E fica em casa aí e come e bebe o que não dá para você. Para sobre o trabalhador digno de seu sueldo, não vai de um casa para outro. E de qualquer estar com você tem, quando você recebe você, como é o que eu quero colocar você em frente, e cura o inferno que você tem em casa, e que o reino de Deus chega perto de você. Mas, quando você recebe um estar, e quando você não recebe você, sai o bairro e cai em casa. E até o estafo de seu estar, para pegar a nossa espinha, o nosso saco de que está contra você. Mas seja seguro de que você está aqui, com o reino de Deus chega perto de você. que o reino de Deus chega perto de você. Então, o reino de Deus é o mais tolerável para sodomar com o estado de Deus. que o reino de Deus chega perto de você, e que o reino de Deus chega perto de você. Então, o reino de Deus chega perto de você, e que o reino de Deus chega perto de você, e que o reino de Deus chega perto de você. e que o reino de Deus chega perto de você. E que o reino de Deus chega perto de você. E que o reino de Deus chega perto de você, e que o reino de Deus chega perto de você. E ele tenta voltar com essa coisa, dizendo, Senhor, até que o demônio nos subiu no nosso nome. E ele avisa que eu vejo Satanás caindo fora do Cielo de maneira rápida. Olha, eu tenho a sua autoridade para atrapá-lo com o lebre e o escorpião, e com todo o poder do inimigo, e nada não faz o seu dano. Mas não rejujeça de isso que o Espírito nos subiu no seu nome, mas rejujeça que o seu nome está escrito no Cielo. No mesmo momento, Jesus rejujeça grandemente do Espírito Santo e avisa que eu vejo o Senhor do Cielo e do Cielo, como se esconde aqui. O que é o significado da palavra de Cristo tocante Satanás aqui? Primeiro, Jesus manda os setenta salibais e a instruir para não ir com nenhum pano de reserva de placa. Lucas Dias 4 Não rejuje a bolsa, nem saco, nem sandália, e não saluda ninguém na camina. E para pedir a Deus sua bendição, rejuje a anfitrião. Versículo 5 Lucas Dias 3 Vosso pai Antônio me manda vosso de maneira lampe, meio meio de lobo. Uma preocupação reflete na revelação dos dois camina e dragão está por bajas e guerra com o Pueblo de Deus. Riva na regreso gozoso Lucas Dias 17 E a setenta não avolveu com o coso, dizendo, Senhor, hasta o demônio está sometido a nós de um bom nome. Os discípulos nos reportam que o demônio está sujeito a nós. E é só que o mestre adonou a Jesus um grande gozo. Lucas Dias 21 Na emesso momento, ei, Jesus arrejo se já grandemente do Espírito Santo e avisa, Me tá alababo, o Tata, Senhor de Cielo e Terra, como as condas e costas aqui. Tá dentro e contexto aqui, que Jesus arraste a declaração, tocante Satanás, que cai de maneira velha fora do Cielo. E tá esperta e discípulos, que não gostam do mestre da Bazarriba, que não exitou, riva força não demoníaco, mas, mais bem, riva, tinha um nome escrito no Cielo. Lucas Dias 20 Na emesso momento, ei, Jesus arrejo se já grandemente do Espírito Santo e avisa, Me tá alababo, o Tata, Senhor de Cielo e Terra, como as condas e costas aqui. É recordatorio aqui, tá pone salvación humana firmemente, caminda e tá pertenece, de emana de nos salvador, tá Jesus, non nos, quende a derrotar e enemigo. É seguidona de Jesus, sin embargo, tá ser doná, é privilegio de testificar, tocante e salvación, que Jesus agana. É episodio aqui, de Lucas Dias, de Lucas Dias 20, e eles tentam voltar com o Coso, dizendo, Senhor, até o demônio, que nos subiu de bom nome, e eles dizem, que eu vejo Satanás, que foi fora do Cielo, de uma luz. Olha, eu dou a sua autoridade, para atrapar a Culebra e Scorpion, para todo o poder de seu inimigo, e nada, ele não faz o vosso daño. Mas, não rejujeja de isso aqui, que o Espírito não está sometendo a você, mas rejujeja, que o vosso nome está escrito no Cielo. Para se conectar, é obra de testificar, que Jesus confia, na sua pueblo, que o poder de Satanás, tem um grande conflito aqui. É trabalho de testificar, que gastar o poder, que Satanás tem, para a gente do mundo aqui, e dá uma humanidade, oportunidade, para resumir a obra original, de expandir a fronteira, do Reino de Deus. Poder, nos adversários, é só possível, por motivo da vitória, com Jesus, a Gana na cruz. Pablo declara, com Jesus, a desarmar, principalidade, e poder, e a triunfar. Colossians 2, versículo 25. Agora, quando ela desarmar, o governante, e a autoridade, ela expõe, publicamente, do de triunfar, para o meio de Deus. Dende, o povo de Deus, está triunfante, e o fim de Satanás, está segurado, e o governante, do mundo aqui, o ser tirado para fora. Juan Jesus 2, 31. Aor, está bem, o visto, e o mundo aqui, aor, é prensa, e o mundo aqui, e o ouro, tirá a fogo. Para nunca, difamar, o povo de Deus, a trobe. Nós, por regocijar, seguramente, a batalha, está de Senhor. Regocijar, para sobre o vosso nome, descrever, denxelo. Meditar, e a palavra, aqui, Kiko, não está avisando, e de como esse aí, está uma razão, a sina grande, para regocijar?